Oi gente, tudo bom? Hoje acordei decidida a preparar um café especial para surpreender o meu marido. Não é nenhuma data comemorativa, sabe? Não costumo ficar presa a datas especiais. Acredito que nós quem tornamos datas e momentos especiais. Vou compartilhar aqui com vocês como preparei a bandeja de café da manhã. Vale lembrar que não foi intencional e nem planejado, por isso usei o que já tinha aqui em casa. Mas se você estiver planejando um café da manhã especial, você já pode comprar aquilo que seu marido gosta e planejar tudo do jeitinho do gostinho dele. Eu coloquei pão de queijo para assar, que é algo que o Gabriel gosta muito de comer. Também já cortei uma mão, uma frutinha, e aí você coloca a fruta que o seu marido gosta de comer. E também estou fazendo uma torradinha na amisteira mesmo e preparando ovos mexidos. Eu estou fazendo ovos mexidos com sal e um pouquinho de leite para ele ficar bem suculento, bem molhadinho. Esse é o segredo das pousadas e dos hotéis. Mas você também pode acrescentar nos ovos mexidos presunto, queijo, bacon, calabresa, tomatinho, o que seu marido gosta, tá bom? Você pode incrementar do jeito que você achar que vai do gosto do seu marido. Você também pode substituir ovos mexidos por omelete, por uma crepioca ou até mesmo uma panquequinha. Fica super gostoso e também super apresentável na bandeja. A bandeja que eu tenho aqui em casa é essa com pezinhos próprias para café na cama. Mas se a sua bandeja não tiver pés, usa que você tem. O que vale é a intenção do seu coração. Montar a bandeja eu acho que é a tarefa mais difícil, porque você precisa fazer com que tudo que você preparou caiba na bandeja e de uma maneira que fique apresentável e bonita. Eu coloquei uma taça para suco e uma xícara para preparar um cappuccino. Num prato de sobremesa eu consegui colocar os ovos, a torrada e um queijinho. Separei o mamão e também coloquei os pães de queijo num bolzinho. Coloquei também um enfeitezinho. Você pode usar uma florzinha, o que você tiver para enfeitar. Não esqueça do guardanapo e dos talheres. Peguei a xícara para colocar o cappuccino e resolvi dar um toque diferente com o doce de leite. Vou passar essa pastinha de doce de leite em toda a borda da xícara. Você pode substituir por Nutella ou também você pode fazer uma ganache de chocolate e passar. Também fica super gostoso. Passei um pouquinho no fundinho também. E para finalizar eu coloquei um pouquinho de canela em pó. O doce de leite junto com a canela em pó fica super incrível, eles super combinam. E assim ficou a bandeja de café da manhã que eu preparei para surpreender o meu marido. Como eu disse, não foi planejado, não foi intencional, mas ficou super linda e super apresentável. E a melhor parte de tudo isso é você poder levar o que você preparou, acordar a pessoa que você ama e receber um sorriso de todo tamanho. Isso não tem preço. Ele gostou muito da surpresa, comeu tudinho. Eu acho que estava muito gostoso, gente. Eu espero muito que vocês também tenham gostado. Não fiquem presas às datas fixas comemorativas. Quebrem a rotina, surpreenda quem você ama com café na cama, com uma cartinha, com palavras, com carinho. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like e de se inscrever aqui no canal. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.